E aí, eu sou o Naila, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui com a Muti. Fala, galera! Muti disponível. E, pessoal, a gente tá aqui pra continuar a parte 2 do vídeo que a gente já gravou, tá bom? Mas a gente só vai continuar depois que você aí deixar o seu like e se inscrever no canal. Por quê? Porque senão a gente fica travado aqui no Minecraft. A gente não consegue se mexer, tá bom? Então deixa o like e se inscreve. Por quê? Porque no último vídeo a gente jogou esse mapa todinho, se você não viu. Depois eu vou deixar linkado aí no card pra vocês assistirem, tá bom? Você clica e vai direto pro vídeo e a gente vai jogar juntos esse mapa, tá bom? Que é um mapa de perguntas e respostas seguindo a primeira regra do Minecraft Muti, que é a principal. Que qual é? Não cabe pra baixo. Nunca cabe pra baixo, porque senão você pode... A gente vai cavar hoje. É, a gente vai cavar porque esse mapa obriga a gente a cavar. Mas geralmente a gente não cava, né? Mas tem uma coisa, Naila. Se a gente for bom no Minecraft, a gente não precisa se preocupar. Exatamente, porque esse mapa é de perguntas e respostas e se a gente acertar, uma dessas aqui tá certa e as outras duas tem lava. Ou seja, se a gente tiver certo, não vamos se preocupar com a lava, né? Nos preocuparmos, no caso, né? Boa, boa, boa. Eu vou dar um spawn point pra gente não se preocupar aqui, tá bom? E a gente ficar tranquilo, tá? Você aí não se esquece... Continuou? Aham, deu um spawn point pra gente aqui. É porque o meu não deu permissão. O teu deu? Ah, o meu deu, meu deu. Não se preocupe. Ah, tá, tá. Não, você não se esquece de comentar a palavra secreta aqui. Quem comentar a palavra secreta, eu vou dar um coraçãozinho aí embaixo nos comentários, tá bom? E aí vocês comentem, comentem e não se esqueçam de comentar porque é muito legal, tá bom? Vamos começar com a primeira pergunta. Eu vou chamar a minha tradutora principal aqui pra responder pra gente, vai. Pode perguntar. Vamos que vamos. Quantos blocos diferentes de argila existem no Minecraft 1.10? Pessoal, eu chamei a multa pra esse vídeo, por quê? Porque além dela ser minha melhor... Ei, quer dizer, não, peraí. Ih, parou. Dá um corte. Além dela ser minha... Ei, peraí, cortou, cortou o editor. Então, vamos voltar. Além dela ser uma pessoa muito legal, ela também é uma pessoa que é poligota. Ela fala francês, japonês, coreano. Que mentira! Fala português, espanhol e inglês. Então, ela vai ajudar a gente porque... Isso, um poquito, um poquito, minha amiga. Um pitito de mandarim. Os caras vetem o espanhol do nada, eu não tô entendendo. Do nada, no meio do mundo. E aí, tá bom. Então, eu chamei ela porque ela é muito boa nisso e ela vai... Ela já perguntou, na verdade, né? Quantos blocos de argila tem no Minecraft? Eu não faço a menor ideia. Então, vamos de chutão. Bom, quantos de lã que eram? Não, não, calma, não. Ai, desculpa. Use a cabeça, não. Ah, verdade. Eu não pensei. De lã? Ó, por quê? De lã eram quantos? Você é muito esperta. São 15. 15 de lã. O de lã foi a última pergunta. Isso. Tá, só que aí tem um B.O. Porque o lã, a gente tem a argila, a gente tem a argila que não é... Pera. De corante. Mas a lã também tem a lã branca. Então, é a mesma coisa. Não, mas pera, mas tem a... Eu tenho uma provocação aqui. Eu acho que existe o clay, os blocos de argila, existe o bloco de argila que já está cozido e o não cozido, entendeu? Ah, faz sentido. Porque quando a gente carafita o bloco de clay, ele ainda tá molhado, em tese. E aí a gente tem que colocar na fornalha pra ele cozinhar, pra depois tingir, não é isso? É verdade, que ele fica um bloco mais duro que existente. É, eu acho que tem seis. Vou, a multi-fensor tem. Será que não tem? Calma, mas eu não sei se tá certo. Boa sorte, pera. Tomara que não tenha lava. Ai, ai, ai. Ah, não! A multi-errou. Ah, mas faria sentido, mano. Verdade, né? Então, ó, já que sobrou só dois, eu vou e em 18 você vai em 17, tá bom? Vamos ver quem tá certo, tá bom? Vai, 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 vai. Ah, mano, ó. Que sorte, hein? Eu morri duas vezes, mano. São 18 blocos de argila que tem no Minecraft, eu não sabia. Caraca, mas quais tipos de argila tem? É verdade, a gente nunca parou pra contar essas coisas, é legal, porque a gente nunca para pra contar. É, velho, nada a ver. Então, vamos lá. Lembrando que tem a dica que a gente pode usar, mas a gente não gosta muito, né? Quantos tipos de flores, bush, o que é bush? É o arbusto, né? É, tipo o arbusto de flores. Ah, legal. Quanto tipo de arbusto de flores tem no Minecraft, então? Eu chutaria, vamos no chutômetro. Como eu sempre sou bom em chute. Tem muitos, olha isso, a gente nunca vai conseguir. E sempre é perto um do outro, 15, 16, 17. Ah, mas eu não sei se tu sabe, é... São 15, são 16. Quis mitar, não deu certo. Não deu, nunca dá, né? Só o abdito continuava. É verdade. Porque é múltiplo, você tem que se acostumar, que é assim, ó, que é assim que mita, ó. Lógico que não é 16, porque são 15, meu. Você não entende essas coisas? É tão simples de entender. Aí, ó. Chato! Mitadinha, mitadinha. Droga! Quanto tipo de líquidos diferentes tem no Minecraft? Essa é fácil. Dois. Lava e água. E milk, não? Leite, será? Não, acho que não, que leite não coloca no chão. Calma, mas não tem nenhum que saiu nas outras versões? Tipo, petróleo, não tem, né? Não, isso é de modpack. Tem certeza? Eu acho que sim. Vamos no dois? Vai, vamos de dois, então. Vamos de dois mesmo, porque estamos nós dois aqui. Não, não vem não, fica aí. Como assim a gente errou? Três, são três, não é? Não se liga. São três? Onde, pera, deixa eu... Bobo, bobo da casca do bobo. Onde é que era que eu descia? Mas por que são três? Tá errado, tá errado. Não pode ser três, não. Tem algum líquido a mais, mano, que eu não sei qual é. Pessoal, comenta aí pra mim se vocês sabem. E também não esquece de comentar a palavra secreta desse vídeo aqui, que vai ser... A multa vai falar a palavra secreta. Vai, multa, você escolhe. Ó, milk também é um... Líquido? Ah, você tava certa, então. Eu duvidei de você. Desculpa, amiga. Boa. E a palavra secreta do vídeo? É... Amor. Amor. Tá bom, amor, pessoal. Comenta aí a palavra amor aí embaixo, que eu vou dar coraçãozinho pra todo mundo, tá bom? Quantos blocos are made out of purple in Minecraft? O que é purple? Quantos blocos são feitos de purple? Eu acho que é púrpura em português, mas eu não sei. Ah, é uma cor, né? É uma cor. Eu acho que é uma cor. É aquele bloco roxo lá que eu falei, lembra? Ah, faz sentido. Tecnicamente, então, a gente tem um bloco que é o slab, né? É, verdade. Já temos um aí. Só que a púrpura, ela dá pra fazer... Se eu não me engano, dá pra fazer o púrpura... O púrpura bloco... Ah, eu já sei o que é púrpura. Púrpura. É um bloco... É aquele do Andy, o novo bloco do Andy. É, roxinho. Tem como tu fazer um bloco de slab e tem um bloco normal. Então eu acho que tem dois tipos de slab aí. E deve ter o tijolo também, né? Tem tijolo? Eu não lembro de tijolo nenhum. Eu acho que tem. Eu acho que são quatro, Naila. Então vamos no quatro. Vamos no quatro. Não, Naila, eu tô me sentindo culpada. Vai, eu vou então. Acertou! Você tava certa. Pô, você é muito boa. A gente terminou? Não. Não acredito. Ah, que legal. Aqui é esse criador do mapa. Muito obrigado, gente. O Red... O Red... Brigadão. Olha, tem um level bônus e a gente conseguiu abrir aquela hora. Ah, foi a hora que a gente apertou a alavanca no outro vídeo. E ó, não tem dica esse. Ah, esse não tem dica. E depois a gente ainda pode ver como o mapa foi feito, mano. Relaxa, vai. Sim, porque no começo a gente viu que tem aquele tour de carrinho, né? É isso. Muito legal. Então, pessoal, no próximo episódio a gente vai olhar como que é. Ou então nesse vídeo mesmo, né? Não sei se vai dar tempo, né? Pera. What is the map creators YouTube? Qual é o canal do YouTube? Qual é o nome do... Muita, só tem três opções. Tá tudo certo. Qual é? Aqui, tá tudo. É a mesma opção, percebeu? Como assim? É tudo a mesma pessoa. Ah, não, pera. Não, tá louco. Gaming e... Pera. Jacuzzi Gaming. Ah, eu não sei, meu. Só que o nome dele é Red Hat, mano. Nossa, eu vou quebrar todos. Pessoal, eu não sou... Eu não faço ideia. O único canal que meu irmão que eu assisto é. Mano, eu acho que esse aqui é o mais da hora. É a gente bem julha. Não, eu não... Ah, droga. Não. Deve ser Gaming. Ele não ia escrever errado, meu. Aqui, ó. Acertei? Acertei! Ó, chegamos no final. Chegamos, Multi. Calma, 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 calma. Vem cá, vem cá. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Tô aqui embaixo. Pode dar TP, eu acho. Não? Eu não consigo. Ah, é verdade. Noila, mas eu quero ir ver como é que o mapa foi feito. Tem aí, vamos? Vamos ver. Nesse episódio, a gente vai ver. Tem aqui, go back, pra voltarmos. Ah, boa. E aí, a gente vai pra algum... Ué, onde é que a gente... Vamos entrar no criatinho. Aqui, Noila. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Take a map on the ride. Ah, verdade. Vamos, 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 vamos. Take a map on the map. Vamos pegar um carrinho aqui agora. E vamos para conhecer. Ah, já botou pra mim. Obrigado. Não, vai na frente, vai na frente. Tá bom, então vai. Um, dois, três e vamos ver como que esse mapa é, pessoal. Ihuuu, tá valendo. Nossa, é bonitão. Aperta F5, Noila. Tô no F5, tô no F5. Olha, tá piscando tudo. Olha que da hora. Que legal, pessoal. Cada nível que a gente ia descendo, olha só que legal. Nossa, muito bem feito. E a gente cai aqui de novo. Aí, voltamos pra cá pro final. Já? Muito legal. Que da hora. Sim, pessoal, eu amei gravar esse vídeo. Nossa, eu nem tinha notado se tinha um buraco em cima. É, eu também não. Agora que eu fui ver. Eu pensei que ia ter mais perguntas, né? Pra gente jogar e fazer um outro episódio. Mas não se preocupem. Se esse vídeo tiver muito like, igual o outro, eu vou gravar. Eu, nem que eu faça esse mapa. Nem que eu peça pra alguém fazer, tá bom? Mas a gente faz. A gente procura um outro mapa desses. Porque vocês estão amando vídeos assim com a Múti, tá bom? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo aqui também, tá bom? É, Múti, você quer falar alguma coisa? Não, eu só quero falar pra galera. Deixar o like e se inscrever no teu canal. Isso aí, porque a gente tá quase chegando aos 300 mil inscritos. Tá bem pertinho. Então, manda o canal pra todo mundo. Pra aquele seu amigo que tá na quarentena sem fazer nada. Você fala assim, olha o canal do Noila, que legal. E entre no canal, porque tá tendo dois vídeos por dia, todo dia. 11h30 e 6h da tarde. Então, todo mundo vai se divertir com vídeos top, tá bom? Passa no canal da Múti também. Me segue lá no meu Instagram pra ganhar um salve no próximo vídeo. E é isso, tá bom? Eu vejo vocês. Até a próxima. Valeu, falou e dá tchau, Múti. Falou, tchau. Tchau. Oi.